Ok pessoal, eu sou Djalma Vieira e estou aqui com o trabalho de Zé Batista, o novo amado do Brasil, que nós estamos preparando o áudio aqui, já terminamos, aqui é o projeto pessoal. E eu quero mostrar para vocês aí, tudo que foi usado nesse projeto, os plugins que foram insertados, tivemos problema aqui com o playback do teclado, eu vou mostrar rápido para vocês, senão a aula vai ficar muito longa, mas eu quero fazer isso e mostrar no meu Face primeiro, como foi utilizado. Aqui pessoal, nós temos, eu não vou tocar pessoal, esse projeto, pois a câmera minha não dá para tocar o projeto, sair áudio aqui, então eu vou tocar lá fora, já preparado, com a masterização já feita. Mas quero mostrar pessoal, aqui eu utilizei somente na voz dele, um DS, vai servir para quem gosta de produção musical, aí no Facebook, se tem alguém aí que se interessa por isso, serve como aula aí. Aqui ó, aqui ó, aqui eu abri um equalizador, né, de frequência, fiz uns cortes aqui, para não pegar ressonância na voz, aqui eu fiz uma abertura, eu estou correndo rápido pessoal, porque senão vai ficar longo demais. Aqui, nós limpamos a voz com noise redutor, é um plugin que se limpa a voz, tira todo o barulho, né, então só na voz. A primeira e a segunda voz, que é a dele, é, aqui, nós temos aqui o playback pessoal, tivemos problema com esse playback, é, na segunda música, é, eu estou utilizando aqui nesse playback somente esse plugin aqui ó, tá vendo? Sem esse plugin aqui, não ia dar uma qualidade muito boa, ia ficar muito preso o playback, aí eu estou utilizando, pois aqui já tem tudo, compressor, já temos aqui, é, low, grave, né, é, ring, aqui é, 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 agudo, né. Então aqui, eu fiz a minha regulagem aqui, vim aqui, usei alguns presets aqui de dentro, não preciso mostrar, então, isso no playback pessoal. Quando chegou mais na frente, sobre o playback, aí essa, essa, essa linha aqui, que é só do playback, aí tivemos problema com essa música aqui ó, com essa daqui, aqui é do playback, que era aqui, Eu tive que cortar de lá, descer, aqui é a guitarra de Romero, sim, deixa eu mostrar a guitarra também, é, o que foi utilizado. Na guitarra eu utilizei aqui um compressor, é, infelizmente não estou usando, aqui eu fiz uma aberturazinho, para essas guitarras ficarem um pouquinho mais agudas, né. É, é, no caso, utilizei também esse pluguinho, ele tem compressor, ele tem grave, médio e agudo, tem reverbação e delay. Com ele, só com ele, já resolve o problema da guitarra. Então, aqui temos, é, aqui é o reverb, não é isso? O reverb que foi utilizado aqui, foi o grupo que eu criei para colocar o vocal aqui dentro ó. Então, você só precisa de um volume, depois do grupo feito, coloco um para o lado esquerdo, lado direito, e eu utilizei, esses pluguinhos aqui, é o que é utilizado para isso. Um limite para cortar as pontas, as cabeças lá em cima, né. E esse pluguinho aqui também, que deixou aí, o vocal bem suave, ok. E, utilizei o mesmo reverb aqui, o vocal, dentro do grupo. Esse back vocal, tá um para o lado esquerdo, outro para o lado direito, né. É, são duas pistas, pessoal. Então, se eu mostrar aqui ó, é, vocês vão ver aqui ó, tá um, 51% para o lado direito, dessa voz de baixo. A voz de cima, é, eu coloquei, 52% para o lado esquerdo, um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. É assim que funciona para ficar estéreo, ok, pessoal. Tem aqui ó, back vocal, playback, é, copiei aqui uma guitarra, tem, tem o grupo aqui ó. Então, fiz aí, regulagem dos volumes, a bateria, é, do teclado com o teclado, a voz principal está aqui. E aqui, a saída para o CD, LR, pessoal. Aqui, você não utiliza nada, não precisa. Olha lá, lá vai ela passando, olha ali, lá vem ela chegando. Ela me deu, ela é você. E o tempo perdido eu, não quero lembrar, junte seu corpo o meu, E vamos nos amar. Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo, um fogo formigante que me invade a arma, meu perigo. Queria ter você agora, apenas um segundo ou por uma hora. Quem sabe a vida inteira seria uma glória, eu seria o mais feliz dos mortais. A morte do meu pensamento, viajo no risco da estrela cadente. Eu sei, que a distância quer nos separar. Eu sei, que o tempo eu não posso parar, o amor é uma coisa que a gente deve jogar fora. O amor é uma coisa que a gente deve jogar fora. O amor é uma coisa que a gente deve jogar fora. Por que quer não ligar pra mim e me diz logo aonde está? Sonhando eu fico nessa cama até lutar. Nós precisamos entrar no acordo, chega de brigar. Porque do jeito que as coisas vão indo, a vida não dá. Alguma coisa terá que ser feita para o bem de nós dois. Não quero tua lágrima caindo, eu quero ver o teu rosto sorrindo. O que eu amei em você. O que eu amei em você. Bom pessoal, não dá pra passar tudo, senão vai ficar muito longo o vídeo e nem vai passar para o Facebook. Vou ter que editar e cortar várias partes. Eu estou colocando aqui rapidamente para ver se eu consigo enviar para o YouTube. Como foi feito isso aqui né pessoal. Somente a masterização, não dá pra mostrar. É impossível, é muita música, são 23. Ok, abraço a todos. Até a próxima.